Se você já se divertiu com algum joguinho moderno, tipo Fall Guys, por exemplo, ou assistiu alguma animação da Pixar ou da DreamWorks e tentou reproduzir aquele personagem ou até baixou algum e tentou fazer alguma iluminação próxima daquilo que eles colocam em seus produtos, talvez encontrou um probleminha. Mas esse probleminha é muito simples de ser resolvido aqui no Blender. Basicamente com um ajuste e um outro de bônus. Eu estou falando do Shin. Vamos lá, vou te mostrar. Aqui eu estou modelando esse futuro personagem para uma animação e como você pode ver, o material aqui está bem simples, só tem essa cor. Selecionando aqui, você pode perceber que há um Roteness, que no vídeo passado eu falei sobre ele, em um, a rugosidade, ou seja, ele não vai ter brilho. E aquilo que eu estava falando sobre a iluminação, e como você viu aparecendo aí na imagem, é o contorno. Quem não tem muita experiência com a criação de materiais, vai querer adicionar várias luzes para tentar remediar isso, para criar a luz de contorno. Se você não sabe o que é essa backlight, essa luz de contorno, tem também um vídeo no canal falando sobre isso. Mas aqui é muito simples. Selecionado aqui o material, o controle a que me refiro é o Shin. Então vamos lá, ele está aqui, e aqui nesse momento ele está em 0. Se eu aumentar, aí você pode perceber aqui que na borda houve um certo clareamento. Nessa interface do Blender, o máximo que você consegue usando o mouse é de 0 até 1. Mas dá para ser mais agressivo, para conseguir aquele efeito da Pixar, da DreamWorks, ou de outros criadores. Então vamos lá. Se eu vier aqui e colocar, por exemplo, 10, olha o que começa a acontecer. É como se eu tivesse luzes ao redor do personagem, e ele fica muito mais visível. Para demonstrar ainda mais, eu vou clicar aqui e vou mudar esse HDR para algum mais escuro. Talvez esse. Olha o efeito. Sem o Shin, ficaria assim. Quando você aumenta para 1, você tem essa diferença. Mas quando você exagera, você recebe esse tipo de alteração. Para mim, aqui eu gostei do 10, e ainda tem um ajuste fino aqui, que é o ajuste da tonalidade desse brilho. E ele está aqui, Shin, Tint. Então se eu aumentar aqui, ele começa a receber a cor da base, que é esse azul. Então fica ainda mais bacana, ainda mais bonito. E com isso, você não precisa gastar tanta luz para iluminar o seu personagem. E o legal é que mesmo no modo de renderização, aqui eu não tenho, como você pode ver, nenhuma luz criada. Mas mesmo assim, o personagem ainda fica contornado por esse brilho. Se eu diminuir... Não tem a mesma graça, né? Essa é a vantagem desse nó, Principled BSDF. Ele tem vários ajustes aqui, que são bem legais. E eu te convido a dar uma fuçadinha. Mesmo assim, à medida que eu for evoluindo, criando mais objetos e tudo, e que lembrar, porque o Blender é muito, muito, muito amplo, tem muitas e muitas opções. Então, quando eu estiver usando alguma opção e lembrar de você, eu vou fazer um vídeo e te mostrar. Então um forte abraço, até o próximo vídeo, tenha uma excelente semana. Tchau! Tchau! Tchau!